Pai de pigota, mapa que o pai de pigota Não, quer saber? Eu vou começar a gostar dele Nossa, eu nunca joguei no mapa de dia Nesse mapa Ah, ele é uma bosta sempre, é isso que é o problema dele, né? Mas não, mas tudo bem, eu vou marotado Você vai jogar, você chato Mas deixa eu mudar, eu tô de Akkog, né? Não quero jogar de Akkog Se você quiser, faz o que você quiser Se manda Posso te beijar, então? Vixe, já saiu um, hein, que não gostou do mapa Ah, meu, quero esse mapa aqui, não tá digitado Majortão Tartaruga Tartaruga do ar Pra mudar minha ideia Eu sempre tomo tiro nas costas Nossa, sempre, sempre Nunca vejo os caras Dá raiva só de pensar, vamos aí Entra, amor Ah, obrigado, meu amor Vou me trazer o meu alicate Trazer o seu Red Bull Te amo Oi, gente Posso mudar de Vilação de Vato Cagão rapidinho? Pode sim, eu peço Vocês perceberam que o nome dos nossos cachorros todos começam com a letra B? B, sim Vocês perceberam que se você juntar todos os nomes fica bom, bonito, barato e bundudo? Caralho, melhores cães A gente nem combinou e ficou tão bonito Não, eu combinei Eu fiz isso pensando em mim Não, você queria tampinha Você era o único diferente que ia ficar Bobão Diferentão, bobão Vai lá Assiste um filme francês também Nossa, olha que da hora o meu drone destruindo a maquete Como se ele fosse um gigante Como se ele fosse um gigante Tá, acabou Vambora Cuidado com as janelas, hein, queridos Vou ser mais rápido do que os maroteiros Vai, vai, vai Ah, droga Nem sei aonde dá pra marotar aqui Ah, então Todos os lugares do mapa dá pra marotar Por isso que ele é um saco Não tem estratégia Go, 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 go Fui pro lado errado já porque eu não conheci esse mapa Tomei bala já aqui, hein Ah, já tomei Tomei das escadas Os caras tão cobrindo as escadas Rushou em mim Filho da puta Não desce, ma... Oh, tinha um embate Abaixo e tinha um na escada É sinal de que no máximo tem um inimigo aí no objetivo Ah, e onde eu não ia? Tem um cara dentro aí Tem um cara indo pra cima de você, eu e eu, Arara Cuidado No container lá, traz o container Tá na sala de troféus agora Esse cara aqui é muito rápido Só falta ele, vai, vai, ruxa lá Ih, vai dar merda Boa, tia Tava dando a volta Boa Demora muito Boa Boa Nossa, eu to muito batatão Vamos ver Gente, é da Mariela ainda? O que não? É do... Esse é o Rei Leão Felipa Ah, não Não tô conseguindo entender É o ciclo sem fim Ah, tá Agora eu sei Que nos guiará Ah, é sério? Porra, Rafa Porra, Rafa E aí, irmão Porra, fui eu, velho Sem querer, irmão Tudo bem, querido Tô chateado Tô, mas né, fazer o quê? Eu até reclamei aqui Quem tinha feito isso Pô, caralho Ah, mano Não, vocês tão me tirando Não, não, não Não, não Não, não Puta que pariu Eu falo que eu não gosto desse mapa Ai, pra que se chara, mãe Puta, agora eu precisava da mira Ah, foi na esquerdinha Ah, eu ia pegar o Hulk duas vezes Ah, dá pra marotar tanto dali Vacidei Vou ter que sair daqui Porque agora eu tô meio no cu Eles tão aqui, ó Muito obrigado, querido Eita Nossa, tô perdidinho Não sei voltar pro objetivo Otário Ah, me pegou Tem dois Em cima Tem três Em cima mesmo? Tá Tô aqui na minha esquerda, Felipa Tão vindo Aqui, ó Tão do meu ladinho aqui Caíram um saguão aí Eu acho que é embaixo Ai, morri Tá bem na neta Ah, mano Não dá Esse mapa, ele me amaldiçoa Ganhamos ainda Olha esse cara Olha esse cara Olha o cara Carregou Boa 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 Yo, yo, yo Ah, ob Agora eu vou rushar e vou matar todos, tá vendo? Tomar no cu Idiota Idiota Quer de Ash? Não, 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 não Imagina Pode ir, Pati Vai lá, eu vou de Twitch É a melhor Ash do Brasil Não hoje Calma aí Hoje não tô no meu dia Calma aí, nigga Não, 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 não Que isso? Tô te ofendendo Não, depois eu levo o hate Pega Ash pra fazer merda Não, eu queria de Twitch mesmo Também que você me lembrou Eu tenho que fazer o objetivo lá Pra ganhar o carrinho do Twitch Nossa, eu não fiz ainda esse objetivo Eu também, eu tô vacilando com esse desafio, mano Pior que todos eles estão indo embora E eu não tô pegando nenhum O de Natal mesmo O de Natal, você fez? Nem perto, nem perto Não, também não Nem perto, nem perto, né Pra fazer essa porra A gente ia ter que pedir Eu ia trocar ideia com quem cair no servidor Pra todo mundo jogar só na faca Sei lá Tem que fazer o que? Tem que fazer 30kg de faca Mas o negócio do Capca não funciona? Se eu matar no Capca? Capca não funciona Então, todo gadget funciona De acordo com a paradinha Até carga Mas e se só se derrubar? E não funciona? Não, tem que matar E se você matar na faca derrubada? Não sei Felipe, eu não fiz os testes necessários ainda Pra ter essa informação aí Muito complexa Vou jogar uma safe Vai, tô jogando igual idiota todas É por isso que eu tô jogando mal Tá bonitinho Vá até o local do container biológico Vambora Eu, você e a Maria Vambora aqui, ó Ai, meu Deus do céu Quase tomei no cu, mano Opa, deitei dois aqui O Felipe Agora meus kills Eu roubei de alguém E o outro Tô aqui no lado Olha, é só jogar uma direitinho Foi, foi dar um beijo no bandit Olha isso No objetivo? Boa Caramba, só esse Aurora matou Foi ele mesmo É, só ele jogou um pouquinho direitinho O derrubou toda a diferença Eu não consigo Eu não consigo gostar desse mapa não Eu fiquei em segundo ainda Eu sou o Vasco Do Rainbow Six Uá Nossa, com a minha descrição do Steam Tá muito boa Ó, minha Twitch Que bonitona Eita, porra Capacete maior que minha cabeça Vem, que tá maluco Vamos voltar a arma, né Pra aqui Ah, vamos aí, né Fazer o quê Vamos voltar a skin Da arma Tchau Tchau